Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Geovan Ribeiro Estou trazendo para vocês aqui do canal GR Games Tutoriais pela primeira vez Detalos Principal 2 É lançamento, é um jogo... É um jogo lançamento, né? Foi lançado agora nesse mês desse ano de 2024 E fazia tempo que eu tava querendo... Tava querendo jogar ele E chegou a hora, né? Espero que eu saia no voz Tá tendo narração, mas aí Eu sempre achei que um ser humano só poderia ser salvo por outro ser humano James Baldwin Baldwin, eu acho Oh meu Deus, esqueci Tá tendo narração, não tá? Tá falando não? Essa início aqui do 2 tá igual o 1, tá? O 1 dessa forma aqui também Cara... Caralho Ouça a minha voz É a mesma voz Ah cara, eu não tô ouvindo, ela tá com fone Esse é tipo o... O Deus, o criador do jogo Do jogo não Desse mundo aí do jogo E... Pelo que deu pra entender A gente no jogo também foi criado por esse Elohim Cara, eu vou botar aqui o gráfico do jogo A textura pelo menos no máximo, né? Queria que mostrasse em algum local Ah Pronto Pronto, tá ali ó FPS Ah, FPS tá bom Shift esquerdo para correr Ó, tá de folga, mano Então eu vou aumentar aqui, né? A textura É... Jogabilidade Vamos lá Calma aí, calma aí, calma aí Vídeo Jogabilidade Vídeo Limite de taxa de quadro segundo plano Cê é doido? 30 FPS Limite de taxa de quadros Vamos estabilizar aqui, né? Hã? Que parte? Se esse vídeo vai ser editado, Cibene A partir da configuração do gráfico Posso fazer Cara, eu vou deixar aqui, ó O jogo travado em... 60 e 3 FPS Vai, pronto 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 Ótimo É... É... Nitidez Predefinição de qualidade Personalizado Anti-análise Distância das sombras Textura Pronto Ultra Pronto É isso aqui que eu quero, ó Vamos ver se vai dar pra aguentar, né? No Ultra Coloquei no Ultra Coloquei no Ultra É... Ficar sendo como comentarista, tá? Então, vou passar pra ela E... Estranho Que legal Nossa, que saudade de jogar esse jogo Nossa Beleza, bora começar Estava muito animada pra começar a jogar esse aqui Pois esse jogo é um jogo muito interessante Que tem um monte de mistério Oh, agora Isso aqui não tinha no último É novo Uma coisa normal por aqui Muito legal Porque Apesar do jogo ser muito Ter muita qualidade Ter muita coisa Que Normalmente pesaria bastante É um jogo muito leve Só que ao mesmo tempo muito bom Com uma história boa e etc Então Então Legal Beleza Ao alcance Caixa Agora isso aqui Onde é que eu boto? Acho que é pra cá de novo Aqui O que tem aqui? Ah Fácil Entendi E aí Show E aí E aí E aí E aí E aí E aí é que tá até que fácil é o seguinte o ela tava o dois o dois ele era ele era um jogo muito leve né o detalhe os dois mesmo porque o talo não dois não o primeiro talos um ele foi um jogo super leve porque era um talos antigo apesar de de ter um gráfico muito bonito também mas ele foi um talos criado lá por volta de 2014 se eu não falho a memória né então a tecnologia para cá da computação né os rádio as placas de vídeo e tal mudaram muito né a argentina dos jogos também agora aqui o dois nós estamos testando o desempenho inclusive ativar aqui para vocês para vocês verem na tela aí o desempenho do jogo eu travei o fps em 63 63 fps E aí E aí E aí e você pode ver aí o jogo não tá usando nem não tá usando nem 100% da placa de vídeo né só tá em 60 por 170 80 não tá usando o todo o todo a carga máxima da placa de vídeo ou seja é um jogo que para a placa de vídeo não está tendo dificuldade nenhuma né temperatura da placa de vídeo tá em 50 graus isso aí tá de boa demais isso é deixa eu ver o que mais processador está em 27 28 está na taxa taxa média de 30% né uma taxa média básica de consumo de 30% o processador tá de bom tá bom de demais lembrando que é um raiz e 5600 g e a minha placa de vídeo é um uma rx 6700 de 10 giga de verram é memória ram tá com consumo de 12 giga 12 giga de memória ram né 12 para 3 12 para 13 né tá bom o jogo tá eu acho que daria para mim botar eu coloquei ali a predefinição base média no médio né só a textura que tá no máximo mas o resto das configurações tá no médio então dá para botar mais dá para mim puxar mais do nada mas como eu tô gravando eu não quero que de nenhum gargalo também né quero deixar assim o jogo mais é um som tão alto só que muito massa mesmo tempo essas pecinhas como o pai tinha explicado antes é servir para abrir essas portas aqui ó as portas aqui que como vocês puderam ver nessa parte aqui eu peguei essas três é peça verde que eu não sei não lembro se eu falei mas parece peça parece peça de tetris deixa eu ver aqui se tem mais coisa é até que fácil para quem já jogou esse jogo mas para quem não não tem costume de resolver puzzle assim pode até pode pode até ser complicado mas realmente no começo não não leva tanto tem que botar essa caixa para lá para poder fazer ela voar para cá agora como fazer isso não sei não 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 Você pode morrer no meu jardim por tanto tempo que quiser, mas lembre-me, meu filho, que o novo mundo te espera e este lugar é só um sonho. Tenho que arrumar algum jeito de entrar para cá, agora como que eu vou fazer isso que que eu não sei. Eu sei. Eu sei. eu tô olhando aqui por fora do mapa porque as vezes a resposta tá fora do local que o puzzle se encontra então nunca se sabe por isso é sempre bom ter certeza que nada tá fora eu acho que não Ai Elisa É Saber que eu tinha feito besteira Pronto Mas o que eu falei ainda permanece As vezes a resposta Isso é normal tá As vezes a resposta ta fora do mapa Por exemplo As estrelas Que são Eu não sei Se nesse dois Tem estrela Mas é bem possível De qualquer jeito Tem que arrumar um jeito de Levar isso aqui Pra cá Nunca Confira No que eu digo Pra que que eu vou dar isso aqui Hum O que é isso Eu não vi isso aqui É Thank you Thank you Thank you Excellent Pronto Tá pronto Eu quero mais sigilos Amarelo que eu desbloquei né Então É esse aqui Não Vermelho Amarelo Esse negócio Quebra cabeça E as vezes você passa ódio Por causa desse jogo Mas é muito interessante E principalmente por causa da história Mas novamente se você é uma pessoa impaciente E Que não gosta de peça Que não gosta de peça Vai cá Vai cá Que eu tinha falado antes É Eu não sei se existe nesse Talos 2 aqui Mas no Talos 1 Existe E você Se não assistir nenhum Vídeo do youtube Pra poder descobrir onde é que as estrelas estão Você vai passar um Tempão Tentando achar essas estrelas E meu amigo Prepare-se pra passar ódio Juro Digo Digo por experiência própria Peraí Eu tenho que deixar mais pra cá Mais ou menos aqui Eu acho Ó Espere um momento Para prestar este gráfico Para prestar este gráfico Incrível Quem fez este jogo Está de parabéns Quem fez este jogo está de parabéns Que dano Que dano Para que? Esse aqui não vai para ali E para aqui Pera que? Para que? Para que? Isso aqui Não vai para ali Para que? Para que? Para que? se eu botar por aqui vai ficar bloqueando aqui do mesmo jeito não aparece pera inteligência por isso criança sempre presta atenção não sejam como eu pronto muito fácil e legal quer resolver e 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 At least give him a chance. A new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. One thousand new humans and today we have, oh dear, what's that? People of New Jerusalem, I am Prometheus and I will reveal at which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not curse me again. Curse you, Pandora. You will not curse me again. You will not curse me again. Now I am going to talk a little bit here. Wow. I told you that we should have investigated those energy readings. And I told him that this is something that happens with the structure. The mayor is just being cautious. This isn't cautious. It's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We can't even search for resources. We can't even search for resources. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a talk. Just a idea. Vale a pena investir mais na diplomacia quando falar com o prefeito. Viu com o que eu estou lidando aqui, 1K? Vou precisar de um novo paio de olhos nessa expedição. Alguém que não tenha passado séculos ouvindo sobre o objetivo e a fundadora e toda essa besteirada. Se estiver disposto a sair numa aventura, encontre a gente na sala de reunião. É tipo cidade, né? Quer dizer, é uma cidade. É o que aparenta, pelo menos. No detalhe zoom, não tinha essa interatividade de outros robôs. Teve, tem algumas partes que aparecem dois. Mas você, quando decorrer do jogo, você tem que... Eu não vou dar spoiler aqui também, né? Não, não, né? Eu não vou dar spoiler aqui e ainda não... E Spl jour! É a verdadeira e nós não temos, digamos vamos chegar até aqui. Vamos lá, nós vamos falar aqui. An BRIGOども! Transcrição e Legendas Pedro Negri